Salmo 135, versículos 1 ao 4, Deus deve ser louvado por causa de sua misericórdia, dos 5 ao 14, por seu poder e por seus juízos, 15 ao 21, a futilidade dos ídolos, versículos 1 ao 4. O tema do louvor são as bênçãos da graça que fluem do amor eterno de Deus. O nome de Deus, como Deus do pacto e Pai em Cristo Jesus, que nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nele, deve ser amado e louvado. O Senhor escolheu um povo para si, a fim de que seja para ele um nome louvor. Se não louvar por causa deste destacado favor, será o mais indigno e ingrato de todos os povos. Versículos 5 ao 14 Deus é e sempre será o mesmo para a sua igreja, um Deus fiel, cheio de graça e que opera maravilhas. E a sua igreja é e será a mesma para ele, um povo agradecido que o louva. Assim o seu nome permanecerá para sempre. Ele retornará a eles em caminhos de misericórdia e dele interciar em fazer-lhes o bem. Versículos 15 ao 21 Esses versículos equipam os crentes contra a idolatria e toda a falsa adoração, a fim de mostrar que classe de deuses é adorada pelos pagãos. E quanto mais deplorável seja o estado das nações gentias que adoram ídolos, mais temos que ser agradecidos por conhecermos o nosso dever. Compadeçamos-nos dos pagãos, ignorantes e dos pecadores que vivem no engano. Oremos por eles e procuremos beneficiá-los. Proponhamos a glorificar o seu nome e recomendemos a sua verdade, não somente com os nossos lábios, mas com a nossa vida santificada. E reproduzamos o exemplo da bondade e da verdade de Cristo Jesus.